Oi meu povo, tudo bem com vocês? Tá começando mais um vídeo aqui no nosso canal. Se ainda não é inscrito, já se inscreve, comenta, compartilha e bora pra mais um vídeo. O Enzo tá lá atrás, diga oi. Diga oi. Oi. Diga que nós vamos fazer compra. Nós vamos fazer compra. No vídeo de hoje, pessoal, eu vou fazer a compra do mês. Tem coisa, gente, que tem lá em casa que eu não vou comprar, por exemplo, açúcar. Umas coisas lá, gente, que eu sei que tem que eu não vou comprar, sabe? Não lembro agora, mas tipo, eu sei que eu vou olhando lá e eu sei que eu não vou precisar pegar. E é isso, gente. Acompanhe até o fim. Se ainda não é inscrito, já se inscreve, comenta, compartilha e bora pro vídeo. O frito tá R$3,99. Pega um de Guaraná e um de Coca. O azeite tá na promoção. Pegar uns dois, né? Três. Três? Um, dois, três. O que mais? Açúcar? O Claudio comprou outro dia, gente. Farinha, pegar, né? Fazer um viradão. Ó, tá mais barato. É menos caro, né? Acho que é esse, né? Preciso de trigo. Mesmo que eu preciso pegar um sal. Isso, R$1,29. Creme de leite, R$2,79. Leite condensado, R$4,65. Cheia as bolachinhas que o Enzo gosta, mas tem só de queijo, mas vai embora. R$4,69. Acho que eu vou pegar desse. Não. Vou pegar esse. Tá R$16,99. Agora leite. Leite em pó. Posso pegar o tira canjuba? Tá muito, só. Pra canjuba tá R$14,99. Vou pegar um caldo, pessoal. Pego desse sempre, ó. R$2,79. Vinagre eu não uso. Vou pegar uma sardinha, amor. Pegue uma dessa vermelha. Molho de tomate, né? Não, vou pegar melhor esse. Pegue um outro. Esse, né? Quanto que tá? R$6,29. Vou pegar uma mistura de bolo, gente. Mas tá tão caro, né? Vamos ver. Chocolate, né? Porque o Claudio não gosta de outra, né? R$3,59. O que mais que eu vou comprar daqui? Hum. Sorvete, não. Deixa eu ver. Colatinho? Não. Pegar de caixinha, né? Mais barato. Ó, gente. R$0,25. Agora o sabão. Oh, meu Deus. E agora? Qual? Qual será que eu pego, amor? Meu Deus, que caro. R$1,90. Acho que eu vou pegar um... Vou pegar esse aqui. O Claudio já foi nos down. Esse, né? É. Indicaram esse. A sobrinha do Claudio indicou esse, gente. Ó, tá? Simone. R$12,49. É a Simone. Ó, o Joãozinho vai assistir. É a Claudio, a mãe do Enzo que tá filmando. Manda um beijo pro Joãozinho. Mande. Passa sim pro Joãozinho. Passa beias. Eita. Vou pegar detergente, amor. Pegue dois. Pegue... Aquele ali acho que tá mais barato, ó. Girando só o desse daqui, ó. Laranjado. Isso. Pegue dois. Vamos ver. Ih, amor. Você tá me perdendo tudo aqui. Pera. Deixa eu ver. Daqui nada. Pegar uma kibu. Não, pegar esse aqui. Peguei vez passada e gostei dessa. Tá, amor. Ih, o Enzo dormiu, gente. Ih. Vamos ver. Desengordurante. Vai pegar pacu? Vai pegar peixe, amor? Pacu? Deixa eu ver. Será que eu vou pegar algum shampoo? Apenas eu precisava de um condicionador. Mas tá muito caro. Pelo menos esse gasto aqui eu não tenho, gente. Fraldas. Por enquanto. Né? Por enquanto. Qual você vai pegar? Esse, né? Quanto que tá? Vamos pegar esse. 10,69. Esse aqui tá 5,39. Pegar um. Pegue lixa, amor. Tem que pegar lixa. Pedra. Essa ali, isso. É? É. Só um. Vamos ver o que mais aqui. Pedra. Tá, esse produto aqui. Eu gosto da... Dessa aqui. Glade. Tá, 2,99. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Cinco quilos de farinha de trigo, uma farinha, dois cafés caboclo, dois cafés solúvel descafeinado do Cláudio, né? Esse macarrão aqui gravata, eu peguei um espaguete, três óleo, dois refri, né? Uma coca e um guaraná, uma bandejinha de queijo, gente. Uma massa pra pizza, porque o Enzo se smoke que é pizza, né? Fazer em casa. Leite, foi dois, quatro, seis, oito leite. Um salgadinho yukitos. Uma batata de lata, né? Que o Enzo já começou a comer. Uma mistura pra bolo, peguei dessa daqui. Um nescau, dessa de setecentos e trinta gramas. Um cookies, que nem diz o Enzo. Cinco tortuguita. Um atum. Eu ia pegar sardinha, mas o Cláudio quis atum, né? Enfim. Uma almôndegas. Um pacotinho de milho. Tá tudo deformado, mas é isso. Duas gelatinas, né? Uma, duas de maracujá. Porque outro dia eu queria a mousse de maracujá e não tinha gelatina. É um caldo de galinha. Um fine desses de melancia. Um iogurte desses aqui, que o Enzo queria, né? Cinco miojo. Duas cartelas de iogurte. Um desses fardinhos de suquinho aqui da Patrulha Canina. Um desses do Bob Esponja. Dois. O Enzo tá aqui querendo pegar, já lata, pega. Duas bolachinhas dessa que ele gosta. Um rolo dessa massa pra pastel. Aqui tava R$8,50, gente. Tava mais barato. Dois leitos em pó. 400 gramas. Um sal. Uma pipoca de micro-ondas, né? De picanha. Cláudio que escolheu, né? É porque, já que não tem uma picanha, tem que comer pipoca de picanha, gente. É sobre isso. Um leito condensado. Dois creme de leite. Duas pipocas dessas normal. Três chocomil. Um pote de doce de uva. E três bolinhos de pacote. Agora eu vou tirar isso daqui e colocar o resto da compra, tá? Agora eu vou mostrar as carnes, as frutas e verduras e os produtos de limpeza, tá? Começando aqui com o hambúrguer, gente. Ó. Dois, quatro, seis, oito. Frango passarinho. Pode pegar dois pacotes. Meio quilo de carne moída. Dois pacotinhos de frango passarinho temperado. Carne moída de frango. E peito de frango também, porque eu vou fazer risoles. É, fígado de frango. É, seis empanado. Um frango inteiro. E bacon, gente. Ó, o bacon saiu. Trintão. Aí, peguei banana. Peguei manga. Maçã, pela hora da morte, né? Maçã. Onze, sessenta e seis. Cebola. Também não tá barato. Não, tá que saiu barato. É, mas cinco e cinquenta quilos, gente. Mais banana. O que mais? Batatinha. Oito e pouco. Meu Deus. Ah, achei perdido, gente. No meio das compras o chá. E um molho de tomate. Aí, de produto, peguei papel higiênico, né? Com dezesseis rolos. Uma lixa. Uma pasta de dentro, porque ali tem três sabonetes, porque ali tem dois ainda. Duas pedras sanitárias. Eu gosto dessa aqui da Glade, né? Dois detergentes. Um limpador. Esse aqui, veja. Dessa cor, nunca tinha usado. Peguei dois quilos de sabão, porque aquele tanquinho tá usando muito sabão, gente. Ele lava mais roupa, por isso que ele usa mais. Peguei esse amaciante aqui, que a Simone que indicou. Diz que é muito cheiroso, né? Cláudia falou que é muito cheiroso. E essa água sanitária aqui. E foi isso, gente, a compra. Tinha coisa que a gente tinha na casa, por isso que nós não compremos. Olha, gente. Tamanho da lista. E o valor ficou... Ai. 711,14 centavos. Quero saber de vocês, o que vocês acharam do valor. Se acharam barato ou caro, gente. Agora vou organizar, gente, as compras aqui. E esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Acompanhe o canal por aqui, que tem vários vídeos, né? Vários vídeos diferentes. Segunda, quarta e sexta. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. E até o próximo vídeo.